Fala rapaziada, começando aí mais um vídeo com vocês, vambora lá na lavanderia, mano? Bora lá naquele lugar lá na agência? Bora lá, eu tô achando que o cara tá lá na agência, mano. Vamos lá, Fiat. Acho que eu tô indo pro lado errado, né? Tô indo pro lado errado, tô indo pro lado errado. Não, pô, agora tá indo pro lado certo, tô indo pro lado errado de novo. Que isso? Eita, nóis, GPS, GPS, louco. Vamos por aqui, por aqui que a gente vai consertar esse GPS. Já passei reto, tá de noite, não consegui enxergar a pista. Essa moto é muito rápida. Mas eu tô achando que a gente já tá com dinheiro bom pra pegar o Camaro. Se a gente entregar toda aquela paradinha lá do peixe, todo o peixe, tá ligado? A gente vai conseguir bastante dinheiro, mano. Só que eu tô gravando em sequência, tá ligado? Então, travou. Opa, voltou. Voltou, voltou, voltou. Tá baixando? Tá aquele negócio de objeto chato pra caralho. Então, tipo, eu tô gravando em sequência, então a polícia tá aqui ainda, mano. Olha os caras se batendo, tá ligado? Eu vi aí, hein? Cadê? Era play, mano. O cara tá na contramão, parece que é retardado. Vamos ali na agência. Os caras tão metendo treta ali. Os caras tão falando que se o cara vender por menos de 35% eles vão meter balas, paradas assim. Vamos aqui conversar, né, mano? O que é, mano? Opa! Você que é o cara aí que tá lavando por 20, mano? Não, mano. Ninguém lavra por 20, não, pô. Isso aí é trote. Ah, pode ser quieto. Tem um cara que tá falando que tá lavando por 20, aí. Caralho, que carro é esse, véi? É um Porsche. Puta que pariu. O cara aí que tá vendendo a 20%. Vai dar uma lição nele agora. Ah, pode. A gente pode aparecer aqui, cara, pra resolver esse negócio. 20% quebra vocês? Quebra a cidade inteira. Por isso que a gente tá botando ordem aqui, entendeu? Ah, sim. 30% é o certo. O cara aparecer aqui, a gente vai pegar ele. Se puder ajudar a gente, fala aí pra ele que você já tá aqui já, pra gente já pegar ele aqui. Beleza. Deixa eu ver se ele vier aí. Mas eu tô achando que é trote, sabe por quê? Porque o número dele tá errado, véi. Sim, sim. A gente deu também mandar mensagem pra ele no número dele, deu indisponível. Mesmo assim, mesmo assim. Se ele aparecer aqui, a gente resolve essa parada. Pode crer. Pô, quanto que você pagou nesse carro aí? 3 milhões. 3? Sim, sim. Caralho, vê que carro top, véi. E aí, olha o cara de Ferrari, mano. Cê é louco, só tem carrão. O que que eu tô fazendo aqui, véi? Ah, mano. Você entrar pro tráfico de meta aí, a gente pode tá ajudando-se aí. Do líder da Bratio aqui. Ô, louco, hein. A meta tá dando tanto dinheiro assim, mano. É, a gente pode tá dando uma proteção extra aí. Pra quem tá traficando meta. Porra, pode crer. Me dá um abraço aí, véi. Vem, vem, vem. Ai, amiga. Seu dito. Seu gostoso. Cê é o que facção aí? Cê é o da Bratio, a facção russa. Isso veramos mais como uma máfia. Ah, pode crer. É aquela favela lá do canto lá? Estamos em todos os lugares. Sim, é da meta. Pô, então acho que é melhor a gente ter proteção. É isso mesmo, cara. É porque eu tenho uma casa lá, hein. Tu não tem uma casa lá. Tu tem a casa... Tu tem a casa do... Do chefe da facção, mano. Eu? É, tu comprou o barracão do chefe. Nossa, sério isso? Puta que pariu. Não, porra, mas eu fui naquela ali, foi a única que deu pra comprar, véi. Não, não, não. Não, mas qualquer coisa eu vendo lá, cara. A casa aí, cê pega ela aí. Não, não. Não, não tem problema. Eu não tô ocupando aquela casa lá, não. Você pode ficar lá. Ah, tô tranquilo. Se quiser eu vendo lá, cê vai pagar lá. Tá com dinheiro, hein, senhor Moraes. Caraca, a cara dele aqui, mano. Do chefe, mano. Tá com dinheiro, hein, essa nave aí. E essa Ferrari, cê pagou quanto? Nem tá tão frio, nem tá tão frio em Los Santos. Pô, sinto muito. Eu vim da Rússia e aí não deu tempo pra tirar o casaco. Caraca. Carroça é louca. Quer dar uma voltinha nesse... Aqui, sentiu. Pô, e o cara lavando lá, que a gente lá pegou já? Sim, a gente tá aqui pra isso, né? A gente pegou, a gente pegou ontem, aqueles 10 lá, o dia. Ah, e aí, bitch. E aí, fofo. Qual é, pô? O que é que eu espero o cara aí? Eu tô querendo pegar aquele desgraçado também. Pois é, a gente tá aqui esperando ele. Ah, de bom, então, por favor, sai aqui. 30? 30 é o menor... É a menor porcentagem que vocês fazem? É. O cara pagou de doido. Vem aqui na agência que é safe. Mal ele sabe que aqui não é safe, ele vai pagar de doido aqui na agência. Aqui, aqui. Entendi. Outra, vem aqui comigo, faz um favor. Tá aqui não é safe não, mano. Vou conversar umas coisas aqui meio secretas só mais. Falou, velho. Porque quem trafica metafitamina tem que pagar aí uma certa quantidade pra poder estar traficando. E aí, a gente já compensa já esse valor que vocês pagam já, lavando uma porcentagem maior. Vocês têm uma promoção com a gente, entendeu? E quanto que paga pra poder fazer a meta? A gente tá cobrando 20 mil por dia. Então, você tem o dia todo pra poder traficar aí à vontade. Sendo que é uma entrega, uma corrida que você faz aí, você pega os 160 aí, tranquilo. Caralho, aí sim, velho. Eu acho que eu vou fazer essa parada aí então, hein. Tranquilo, mano. É isso aí, só pesquisar, só chipar a gente aí. A gente tá em todo lugar aí, ok? Mas se você quiser a casa lá de volta, você fala, mano. Eu venho ando lá, hein. Não sabia não, cara. Eu fui só reparar. Eu fui reparar depois que eu comprei o negócio de líder que tinha lá o nome. Ô, Antônio, nota meu número aí. Pera aí. A gente ficou meio com raiva na hora assim, mas depois eu nem liguei mais. Tava precisando naquele barraco, não. Ah, pô, era só ter falado, eu nem sabia, velho. Pois é, a gente tava procurando mesmo quem a gente tinha comprado a casa lá pra resolver essa parada. Aí, ô, cara, ó. Tenta aí, do ilegal. Pode crer. Deixa eu ver aqui, chão. Ô, Antônio, anota meu número pra quando tu for fazer as coisas aí e tu me dá um toque. Beleza, chamei. Deixa eu pesquisar pela Brativa aí, que a maioria de nós já tá com preso aí pra poder falar lá, entendeu? E aí, se você tiver traficando metafitamina e pagar certinho lá a sua diária, se tem desconto com a gente, tranquilo. Pode crer, beleza. E além de que se você precisar de alguma coisa na favela lá, proteção, isso, algum problema, você pode chamar a gente também pra gente tá fazendo a proteção na favela. Ah, tranquilo. Qual o número aí que você vai passar aí? 2775-9171 Coloca aí Yuri ou membro da Brativa, sei lá, você que escolhe aí. Aí, beleza, adicionei aqui. Tranquilo. Aí quando eu for fazer a parada lá, eu entro em contato com vocês e passar o dinheiro. Beleza. E a quantidade mínima pra poder processar, pra poder lavar o dinheiro é quanto? É quinhentão? Não, não. Quanto que você quiser lavar aí a gente lava pra você. Ah, tranquilo. Então... Se você entrar em contato, você entra em contato comigo, porque dificilmente você vai entrar em contato com ele, tá bom? Beleza. Aí mas você também lava? Ah, pode crer, então. Eu vou tá pegando as metas aí, quando eu for processar, eu entro em contato, né? Sim, sim, até porque é difícil você conversar com ele que é o chefe, então... Tranquilo, tranquilo. É mais fácil falar comigo do que com ele. Ah, pode crer, então. Rapaz, mas que carro top, hein, vai. Meu Deus do céu. Mas é o seguinte, não divulga pra ninguém isso aí não, tá ligado? Só entre nós essa qualidade de poder lavar dinheiro a 25%, 20%, só entre nós, porque... Ah, pode crer. Ficar sabendo aí, pode arrumar briga aí na cidade. É, porque... É, porque... Acordado entre as gangues aí é... 30%. E aí, se os caras tá lavando a 25%, a 20% pra quem tá traficando metafitamina aí... É, que os caras podem achar ruim aí. Ah, pode crer, pode crer. Então, quem tá lavando menos de 20%, menos de 25% aí, a gente tá indo atrás pra matar, sequestrar, fazer qualquer coisa. O cara tá fazendo por 15% ali. 15% aí, tá na minha lista negra. Fica gastando gasolina. Deixa ele encher, que senão eu vou ficar sem gasolina, tá com 17%. Olha os caras soltando o banco. Caralho, mano, a gente tá falando com o cara... Os caras de duas facção, mano. Cê é louco. Bom, pelo menos a minha intenção não é nada de errado, né, cara. Eu não tô querendo... Passar a perna em nenhum e nem outro. Eu só quero mesmo é... Ter segurança aqui, cara. E eu comprei a casa da porra do chefe, mano. Meu Deus do céu, eu sou muito idiota. Eu sabia que tinha algo errado. E eu não tenho dinheiro pra ver. 38 até. Vou encher aqui a gasolina. Ficado de boa. Vamos voltar lá nos caras, olha lá. Foda é os peixes, né, mano. A gente pagou 20 mil lá pro cara pra poder usar o dia inteiro, né. Eu vou fazer aquilo lá primeiro. Depois eu venho aqui e pago os 20 pra eles, mano. Pra poder usar o dia inteiro também. Já que eu tenho contato do cara ali, é só vou mandar mensagem, né. E papo. Vou voltar lá. Deixa eu marcar... O cara apareceu aí, não? Não, não. E agora nada, acho que ele tá enrolando aí. É, acho que ele não vai vir não. Esses caras tão só tirando onda aí. Não, mas a gente vai ficar aqui. Só esperar. Pode crer. Eu vou dar uma volta aí na cidade aí. Qualquer coisa eu dou um toque em vocês aí. O cara diz a polícia. Tem que ficar esperto. Só parar aqui pra ver se é a polícia mesmo. Tem barulho, né, velho. O que a gente vai fazer, mano? É o seguinte. A gente vai pegar... Vai pegar as paradas lá na moto, na brosa e vamos entregar, mano. Vamos entregar nessa porra. Vamos entregar tudo que a gente tem. Daquela parada. É, eu achei que era a polícia. Deixa eu falar, vai. Vamos, vamos, vamos. Não quero que esse cara me siga, não, mano. Porque senão ele vai saber o que eu tô fazendo. Vai falar, porra, você tá aí fazendo a parada de peixe? Deus do céu, esse cara, mano. É, rapaz, eu tenho que ficar esperto nessa porra aqui, velho. Mas eu acho que eu vou fechar com eles lá, mano. Aqueles caras ali, parece que tem a manha já, hein, velho. Esse cara ali tem uns carranos. Vai lavar mais barato pra nós. Quer dizer, eles vão cobrar, eles vão cobrar taxa, né, velho. Mas, é... Vamos aqui, guardar a criança. Vamos pegar aqui a nossa brózinha. Veículo, porta-malas, pegar 35. Vamos guardar isso aqui. Vamos pegar a nossa ninja. Eu tava querendo fazer entrega até de brózinha, cara. Porque aqui é tudo perto, tá ligado, velho. Essa ninja aqui é muito desgramada, mano. Ó, já tem entrega aqui na frente. O que é que eu vou fazer? Não vou acelerar muito, cara. Eu vou só... Vocês vão ouvir o barulho do motor feito um louco agora. É só aqueles toquezinhos. Deixa eu abrir o portão aqui. Ué, não é aqui? Ah, não. É aqui na frente. É aquela casa, né? Aquela bela casa dos caras que gostam de peixe pra caralho. Vocês são loucos. Os caras aqui comem muito peixe. Vou pegar aqui um dinheirinho sujo, né? Toma aí. Tranquilidade. Vamos entregar mais. Vamos entregar mais. Porque eu quero money. Money, 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 money. Aí, mais um pouquinho aqui. Parece que eles gostaram do peixe. Vamos entregar de novo aqui, ó. Vamos entregar de novo. Estamos com 19... 17 mil. 17 mil e 500. Ó, conta rápida. 17 mil e 500. Vamos ver se a gente tá com 17 mil e 500 aqui no inventário. 17 mil e 500. Mas, mano, aqui é um gênio da matemática, cara. Vocês têm que entender, cara. Que matemática... Foi feita por um gênio. Quem é o gênio? Eu sou o gênio. Não sou o gênio. Quem é o gênio? O gênio é aquele cara que sai da lâmpada, tá ligado? E eu tô achando que vai ser aqui de novo, velho. Tô achando que vai ser aqui de novo, hein. Será? 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 Isso, assim, ó. É assim que eu gosto. É entregar 6, cara. 6. Não é negócio de sair daqui pra entregar... 1... 1,5, não, mano. Entregar bastante. E a gente vai ter que fazer aquela porra. Acabar de entregar isso aqui, a gente vai lá em cima e guarda o dinheiro sujo, tá ligado? Porque se a polícia vier, a gente joga só o aquário fora, não vai jogar o dinheiro sujo, né? Olha o desperdício, olha lá. Olha o desperdício que a gente vai ter. Então, vamos embora lá em cima e guardar esse dinheiro. Vamos embora lá em cima. Se você fizer essa tática aqui, cara, você perde pouco dinheiro, tá ligado? Porque se a polícia vier, é só jogar o aquário fora, mano. Ah, era. GG. Guardar, pegar, bros, veículo, porta-mouse, colocar, 28 mil, sai da moto, guarda, pegar, ninja. E vamos lá entregar, nem ferrando, que eu vou entregar um. Aí, voltamos. Ah, é. Vocês falaram nos comentários também que vocês estavam querendo que eu pegasse uma BMW, né, cara? Vamos logo. No lugar do Camaro. Então, eu vou pegar o Camaro, mas vocês podem deixar, vai ficar tranquilo, cara, porque o meu objetivo é pegar todos os carros top, né? E também as motos top, mano. Então, eu vou pegar tudo top, tá ligado? Vai ficar tranquilo quanto a isso. Vai ficar tranquilo, hein, tranquilo, hein. Ainda a gente vai ter que pegar um arminha top também, né, velho? Uma casinha, uma sub, sub machine gun. Pra ficar tranquilão, tranquilão. Os caras tão ali a perguntar quanto por cento, se o cara fala 20, mano. Mas, vamos queimar o cara na bala, mano. Porra, eu sou entregador de peixe de aquário, mano. Não vou entregar só isso. Quanto que a gente tem aqui no inventário? A gente tem 13. 10.500 de dinheiro sujo. Ah, pra gente ficar parado aqui em mim, vamos guardando, né, velho? Vamos dar sorte a alazar. Agora, vamos pegar aqui a nossa ninja. A gente já tá com... Acho que uns 300.000 em dinheiro sujo, hein. A gente vai entregar isso aqui, a gente vai ficar com uns 300.000 em dinheiro sujo, cara. 300.000 em dinheiro sujo já é uma grana boa, hein, velho? Vamos entregar ali mais 5. Porra, 300.000? Vou botar aí 30%. Vai ficar... Vai ficar... 30, 60, 90.000 pro cara, velho. Caralho, 90.000. A gente vai ganhar 210.000, cara. A gente vai ganhar 210.000, se a gente for lavar 300.000, velho. Creio que eu fiz a conta certa. Acho que a gente vai ganhar 210.000. Porque 10% é 30, né? Então, 30%. Mas ele foi o que vai fazer por 20%, tá certo. Mas ele pode só fazer até por 20%. Então a gente vai ganhar 240.000 com 300 de dinheiro sujo, né. Tem isso também. A gente tem que ficar esperto. Foi 240.000. É melhor ainda, que aí vai ficar... 380.000. Ficar faltando só 40.000 pra gente pegar o Camaro. Ou a gente pega um usado, né. Se a gente achar aquele cara vendendo o Camaro usado. Acho que a gente consegue pagar uns 300k no Camaro usado, velho. A gente tipo, anuncia, tá ligado? Compra o Camaro usado, aportar o valor. Se aparecer um... Se aparecer um, lava o dinheiro. 500%. PNC é 12... Olha os caras passando trote, mano. Meu Deus. Os caras estão tão puto pra pegar um cara desse e meter bala, velho. Deixa eu ver aqui. Inventário. A gente só tem 4. 15.000 de dinheiro sujo. Tá, a gente só tem 4 pra entregar agora, né. Vamos lá, vamos lá em cima. Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar esse dinheiro. Vamos guardar esse dinheiro. Vamos lá, vou porrar. Última vez eu morri bem aqui. E eu vou passar bem longe. Eu vou ficando só nessas ruazinhas. 5, mano. 5 a gente não tem, cara. O que eu vou fazer, eu vou guardar esse dinheiro. Vou lá na casa e vou pegar mais, velho. Vou pegar o restante pra gente ficar entregando aqui, beleza? Vambora lá. Deixa eu guardar aqui minha moto. Eu não quero perder esse dinheiro. Guardar. Pegar a bros. Nota mouse, colocar. 15.750. Vou guardar aqui a brosinha. Ou não, calma aí, calma aí, mano. Pega a bros de volta, tiozão. Não vou ficar andando com isso aqui, né. Corta a mouse, colocar. Bota o quarto aquário aqui dentro, mano. Ah, tá. Depois eu só pego com a... A polícia me para, mano. A polícia me para, agora eu não tenho nada, tiozão. Bora lá na casa. Cadê? É bem aqui, nossa casa. Os caras se tretando de nanônimo. Vou sentar o pé. Sentar o pé. Aqui é o retão, aqui é o retão. Aqui é o retão. Aqui é o retão. O que você vem é, filho? Eu tenho que parar na bala, mano. Ó, tirou uma tinta, mano. Vou parar um pouquinho aqui. Que isso daqui a pouco eu vou ver se explode. Deixa eu ver aqui. Um monte de negócio de objeto. Isso aí para com o seu reinicial, eu acho. Vamos embora ali na frente. Já que agora a gente pode entrar aqui, né. Ó, tem um... Alguém tentou pegar aquele carro lá na frente. Já que agora a gente pode entrar aqui. Que a gente comprou a casa do líder, né. Mas ele liberou. Eu falei que eu podia vender, né. Na real, eu desconfiei muito. Negócio de líder, cara. É que deu para mim comprar, tá ligado. Para mim, isso aí ia dar para o líder comprar, né. Mas aí deu para comprar. O que eu vou fazer, né. Interfonar. Bora pegar aqui, né. Bora pegar aqui, né. Cadê? Pegar. Aquário. Sessenta e sete. Peguei todo aquário. Acho que a gente não vai transportar isso tudo. A gente vai botar um pouquinho na brosa, né. Vamos deixar na brosa um pouquinho, né. Porque se a polícia pegar novamente. Aí a gente joga fora. Mas aí não perde tudo, porque tem um pouquinho aqui ainda. Vou deixar aqui. Guarda ela. Colocar. E cá, brazinha. E cá, brazinha. O brazinha. Veículo. Colocar. Aquário. Lá tem quatro, né. 35, então, 31. Tranquilo. 31. Ó, tem 35. Agora a gente guarda. E agora a gente vai pegar a ninja. E volta a entregar. Vambora lá, né. Bota o capacete aí, né. Agora eu vou voltar a entregar, mano. Vamos fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro. Olha ele, cheiro. Porra. Acho que eu não vou passar por aí, né, mano. Vou passar por fora da cidade. Ó, tem o mano ali, ó. Fazendo entrega também. Toma susto não, tiozão. É só por cima da minha moto. E você nunca vai me pegar, né. Com aquela bosta de moto ali, né, tiozão. Nunca vai pegar nóis, né. Com essa motinha. Aqui o pai corre, né. Aqui corre. Senta o pé, malandro. Senta o pé. Vai ter chegando ali já no local. Pra fazer a entrega. O bom daqui, desse local, que a entrega é tudo aqui, velho. Não é o do peixe, velho. Esse aqui é o barato do peixe. Bom, a gente já recuperou o dinheiro, né, velho. A gente pagou 20 mil. Se a gente for lavar aquilo lá, é 20 mil também. Um, mais três. Vamos aqui em cima. Vou entregar aqui. Ó, tem um pitbull ali. Um pitbull é um cachorro latino pra caralho, velho. E essa casa aqui, mano. Essa casa aqui dá pra comprar, mano. Se quando a gente tiver dinheiro pra caralho, a gente tentar pegar ela, mano. Ele não tem dinheiro ainda não. 480 mil, velho. Aí a gente vai lá e dá aquela casa de volta lá pro líder, velho. Porra. Eu vou falar com ele de novo. Se ele quiser, ele pode pegar, mano. Que lá, velho. Sabe que pra mim, eu não sabia. Tipo, depois que eu comprei que eu fui ficar perguntando. Caralho, negócio de líder isso aqui, velho. Aí os caras ali falaram, né. Putz. Mancada que dei pro cara, né, velho. Caralhos. Deixa eu ver aqui meu inventário. 28. Nossa. Já tô com 14 mil, mano. Guardar essa porra. Parceiro, eu sei que o vídeo não tá com muita ação, cara. Mas vocês sabem, né. A gente tem que... A gente tem que juntar dinheiro, velho. Eu não tenho o que fazer. Eu sei que é bom jogar em off, mas se não, você fica sem vídeo pra jogar em off, caralho. Vocês não gostam de vídeo todo dia? De vez em quando eu gosto de dois vídeos todo dia. Então, vocês tem que ver eu jogando isso aqui, porra. Bora lá, hein. Vou entregar mais. Mais seis aqui embaixo. Olha aí. A vantagem do peixe é isso, mano. É tudo pertinho, cara. Aqui da garagem. Esse aqui é o barato. Negóis da meta. A meta dá dinheiro também. Mas... É muito perigoso quando tem muita polícia. Mas o negócio é que lá a gente vai ter proteção, né. Proteção dos caras, velho. Aí já é outros 500. Os caras já estão ricos, já estão cheios de dinheiro. Estão portando dinheiro pra caralho. Vocês falaram pra mim que tem uma lavanderia, né, mano. Eu só vou pegar esse de um aqui porque é perto. Lavanderia, cara. O negócio é isso aí, cara. Os caras estão cobrando a mesma taxa, velho. Então, é difícil, velho. Esses caras vão ficar putos, vão querer me matar. E o outro é dois milhões, cara. Onde que eu vou tirar dois milhões, mano? Eu tô jogando isso aqui faz um tempão. Esses caras que ganham esse tanto de dinheiro é porque, sei lá, velho. É porque o cara é chefe, alguma coisa assim, velho. Cara, é muito osso ganhar tanto dinheiro assim. A não ser quando tem um emprego que dá muito dinheiro. Igual que a gente tá fazendo banco, aquela porra lá. Aí o cara fez bastante. Tudo bem. Engraçado que nosso dinheiro só tá descendo ali ainda pra vocês. Mas dinheiro sujo a gente tem bastante agora. Eu vou ficar paradinho aqui, né. Esperava em outra missão pra gente tá entregando. Opa. Já temos que entregar aqui do ladinho novamente. Só dois. Rapaziada, o vídeo pra mim aqui Tá dando quarenta minutos. Eu não sei quanto tempo vai ficar no final pra vocês, né. Tem um tempo que eu não falo, então eu corto pra não ficar chato no vídeo, né. Então, vou fazer o seguinte, cara. Vou acabar com o vídeo por aqui. Eu não sei quando esse vídeo vai ser solto, tá ligado? Porque tem tanto vídeo culpado já no canal, né. Mas eu gosto assim. Porque se der algum problema igual a dar no PC, a gente tem um vídeo estocado aí no canal, tá ligado? Então, eu vou tá acabando com o vídeo por aqui. E vou continuar outra, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Eu sei que não teve muita ação, mas a gente tem que juntar dinheiro, cara. É assim que acontece, é assim que tem que ser, beleza? Então, valeu, falou, fui! Fui!